Pode ir? Olá todo mundo, eu sou a Katelyn, eu tenho 15 anos e eu faço parte aqui do Play 4 Change Brasil. E eu já estou aqui há uns 6 anos, por aí, bastante tempo. Aqui eu aprendi muitas coisas, como percussão, música, canto, inglês, muitas coisas, muitas coisas mesmo. Aprendi dança também, que é uma das coisas que eu mais estou fazendo hoje, que é dançar, que é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho que a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem, porque aqui, querendo ou não, é um projeto gratuito. E aqui eu aprendi muitas coisas, muitas coisas, como respeito, dar valor às coisas, tipo, a crescer também. Aprendi que sempre tem que manter o foco, se você quer alguma coisa, você tem que sempre correr atrás. E é isso. O Play 4 Change Brasil, ele se encontra aqui no Cajuru, em Curitiba. É um lugar muito bom, muito bom. Aqui a gente faz várias amizades, dá muita risada, muita risada mesmo. Aqui, tipo, é um lugar para você realmente expandir assim, você aprende muita coisa nova, você aprende inglês. Canto, dança, música, capoeira, muitas coisas, maracatu. É uma vibe muito boa, muito boa mesmo, porque tem muitas pessoas boas aqui dentro. E aqui é um lugar que eu posso falar que foi um dos melhores lugares que eu posso já ter entrado. Vou levar na minha vida pro coração, pra fora, pra todo canto que eu for, é o Play 4 Change. Através do Play 4 Change e da dança, eu consegui uma bolsa de estudos e uma companhia aqui de Curitiba Grande de dança. Eu vou começar as aulas semana que vem e eu ganho uma bolsa lá de 100% gratuita pra mim começar a dançar com eles. Continue apoiando, porque é um projeto muito lindo, é um lugar que você aprende muita coisa, que você faz muita amizade e que pode ajudar muitas pessoas, tipo, em algumas situações meio difíceis, o Play 4 Change pode ajudar muito, muito mesmo. A Virginia é uma pessoa que vai morar no meu coração sempre, porque ela me ajudou muito, muito, muito em várias situações. A Virginia e a equipe inteira, o Marcelo, a Ju, todo mundo, a professora de dança, a Grace, todos os professores, todo mundo daqui do Play 4 Change. E eu amo todos eles, sempre vão citar no meu coração. E com eles eu não seria nada sem eles, sem o pessoal aqui do Play 4 Change eu não seria nada, não seria o que eu estou sendo hoje. E é isso, gosto muito deles, amo eles e sempre vão estar comigo em todo canto que eu for. Brasil, esquentai vossos bandeiros e iluminai os terreiros e nós queremos tampar.